Come Jo! Ai que gostoso! Ai que gostoso! Ai que gostoso! Come G! Sai daí filho! Ela vai encher a barriga da cia dela! Come Jo! Come Giovanna! Eu não quero! O que eu falei Elisa? Eu não quero dela! Com carne! Jo! Come! Ela ta dando pra... Não Sabrina! Deixa filha! Não quer não! Deixa ela! Come você! Não! Agora é você! Come Giovanna! Não quer vai não! Giovanna! Não quer! Eu não quero!